Olá pessoal, muito boa tarde pra vocês, embora esteja gravando as nossas aulas de manhã, né, mas já vou desejando pra vocês uma boa tarde, uma boa tarde de estudos. E continuando a falar sobre o que nós estamos falando, sobre as independências que ocorrem na América, tanto nos Estados Unidos, que já passamos por esse conteúdo, vocês já assistiram todo o filme e tudo mais, agora o capítulo número 7 fala mais sobre as independências que ocorreram na América Latina, né, descendo no continente americano, aqui, descendo aqui, ó, abaixo dos Estados Unidos do México, Honduras, Panamá, Venezuela, enfim, esses países que fazem parte da América Latina, que falam latino porque derivam do espanhol, desculpe, porque derivam do latim, né, são os idiomas português, francês e o espanhol, né, são os três idiomas que são chamados de América Latina, no mapa que o professor fez aqui pra vocês. Muito bem, gurizada, pra nós entendermos o contexto dessas independências, lá falamos primeiro do iluminismo, o iluminismo é uma das principais causas que ocasionam essas lutas pela liberdade, vamos dizer assim, né, liberdade de negócios, liberdade social, enfim, esses países aqui todos eles sofriam com essa, vamos dizer assim, com essa repressão ocorrida por parte dos países da Europa, né. No caso, a Inglaterra tinha uma repressão dentro dos Estados Unidos, não queria perder os Estados Unidos de maneira alguma, era de onde vinha boa parte dos seus lucros, né. Lembro quando eles perderam, quando lutaram contra a França, a França obrigou a Inglaterra a gastar muito dinheiro, então eles, obviamente, vieram copiar, vieram exigir mais impostos aos americanos. Aí tinha aquela lei do chá, a lei do selo, enfim, algumas leis que exigiam mais impostos, então era uma das principais causas para a independência. Muito bem, isso lá na América do Norte. Partindo para a América do Sul, não é muito diferente a jogada. Os impostos exigidos pelas colônias espanholas, exigidos das colônias espanholas como o México, como a Argentina, como a República Dominicana, eram altíssimos, eles cobravam altos impostos e isso desagradava os crioulos. Quem são os crioulos? São filhos de pais e mães europeus nascidos aqui na América. Eles não são considerados europeus de sangue puro, entendeu? Porque eles nasceram aqui na América. E isso desagradava eles, a cobrança exagerada de impostos, né? Tanto é que após os Estados Unidos, o México vai começar a se indignar com a Espanha, tá? Mas antes disso, tem um contexto que eu quero que vocês prestem atenção. Olhem só. Nós já estudamos a Revolução Francesa. No final da Revolução Francesa, vocês viram que a luta do terceiro Estado, libertei, igualitei, fraternitéi, liberdade, igualdade e fraternidade, surgiu um novo líder na França. E esse líder, ele era um baita estrategista militar. Ele era um cara que acalmou os ânimos na França, acalmou os exaltados e ficou no poder da França. Se tornou um imperador francês, chamado Napoleão Bonaparte. O próprio Napoleão Bonaparte começou uma campanha militar gigantesca na Europa. Ele começou a invadir outros territórios. Por exemplo, território da Inglaterra, ele lutou contra a Inglaterra, a Inglaterra os venceu. Ele não conseguiu dessa vez, mas ele não vai desistir desse plano. Ele invade também a Espanha. E a Espanha, que tinha diversas colônias aqui na América, que tinha mais colônias aqui, com exceção do Brasil, que não era uma colônia espanhola, era uma colônia portuguesa, né? Ou seja, falando pra vocês mais claramente, a maioria dos países da América Latina pertenciam à Espanha. O único que não pertencia à Espanha nesse momento, desses maiores, é claro, tinha países da França aqui e tal. Mas o maior deles, além deles, o Brasil, pertencia a Portugal. E Napoleão Bonaparte começou a invadir esses países. De que maneira? Ele realizou campanhas militares, como ele era um baita estrategista militar, Napoleão Bonaparte, né? Ele vai pra cima da Espanha. E a Espanha, que não tinha como cuidar do seu território na Europa e cuidar do território aqui, se descuidou e quando percebeu, Napoleão tava dominando suas terras lá. E aí que essas pessoas aqui da América Latina começam a dizer, vamos aproveitar que eles estão cuidando lá do Napoleão pra não ser invadidos, e vamos criar a nossa independência. Vamos nos tornar livres, vamos aproveitar. E aí a Espanha não sabia se cuidava aqui ou cuidava lá, se facilitasse aqui, Napoleão avançava e domina o território deles aqui. E aqui do outro lado se descuidou e começam a luta pela independência. Vários países vão se tornando independentes, um após o outro, né? Vamos lá pelo México, vamos passar pelo Haiti, vamos passar pelo Brasil, né? Todos esses países vão se tornando independentes aos poucos, né? Vão lutando pela sua emancipação, vão criando-se novos países, né? E aí é uma das contribuições na luta pela independência na América Latina, né? Então, recapitulando, Napoleão invadiu a Espanha, a Espanha teve que lutar com o Napoleão, e aqui, a Espanha se descuidou aqui, não tinha como mandar soldados pra lutar aqui pra evitar a independência, teve que mandar seus soldados daqui pra tentar conter Napoleão lá, e aqui se torna independência. E aí vamos um a um, né? Temos o caso do México, temos o caso do Haiti, do Brasil, da República Dominicana, aos poucos vão se tornando independentes. É mais ou menos esse o contexto da independência da América Latina. Os países vão lutando pela sua independência, né? Um dos casos diferentes de todos do que ocorre aqui, a independência, ela é liderada pelas partes ricas do México, né? Não, é os pobres lá, os escravizados, que vão lutar pela independência. São os grandes proprietários de terras, que tem aqui, né? Grandes cafeicultores, grandes produtores de açúcar, mas esses que vão liderar a independência, as pessoas que tinham dinheiro. Já no Haiti, que é uma república, desculpe, já o Haiti, que é uma colônia francesa, grande produtora de açúcar, que trouxe um número gigante de escravizados, a independência do Haiti, ela vai partir dos escravizados. Como tinha mais escravizados do que pessoas livres no Haiti, eles tomam o poder no Haiti e tornam o Haiti independente. Então a França perde uma colônia aqui na América, tá? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, nós vamos continuar um pouco mais sobre isso. Certo, meus amigos? Um forte abraço. Até mais. Ah, antes que eu me esqueça, eu quero que vocês respondam para a minha página número 31, atividade 1 e 2, Organize as Ideias, certo? Certo?